Adeus ano velho, feliz ano novo. Uhul! Vídeo especial de fim de ano! Vem saber quais são os meus top 5 vídeos de 2022. Oi, 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 gente querida do meu YouTube! Eu sou Laura Lúcia, ginecologista e obstetra e moro em Foz do Iguaçu, no Paraná. Sejam todos bem-vindos ao Saúde da Mulher. Se você se interessa pelos assuntos da saúde feminina, se inscreve, pega na minha mão, ativa o sininho para não perder nada, que toda quinta-feira tem vídeo novo. Vem me fazer companhia e para mais de 2 milhões de inscritos. Eu também espero vocês nos meus Instagrams. 2022 acabando. Esse ano foram 50 vídeos colocados no ar. Todos com roteiro, minha dedicação, pesquisa para colocar algo atualizado para vocês no ar. Eu me dedico muito, muito mesmo a esse canal para fazer o melhor para vocês. E o que eu recebo em troca é o carinho de vocês, nos comentários, nos likes, nos novos inscritos cada vez mais, nos compartilhamentos dos meus vídeos. Então, eu agradeço muito vocês daí. E eu daqui, nossa, a gente é um time muito legal. Obrigada, gente, por mais um ano juntos. Como todo final de ano, eu gosto de chamar a atenção de vocês para 5 vídeos mais top, na minha opinião, devido a sua importância, não ao número de views, mas a importância do assunto que eles trazem. Vocês sabem que o que eu trago para o canal é o dia a dia do meu consultório. É o que mais aparece, é as maiores dúvidas das minhas pacientes. Na tentativa de descomplicar esses assuntos para vocês, para que vocês conversem melhor com os médicos de vocês. Então, atenção para esses 5 vídeos. Já vai clicando, vai aparecer o link dos 5 aqui. Cliquem, porque realmente são bem importantes, bem relevantes. Vamos lá? No quinto lugar ficou o vídeo ferida no colo do útero. A ectopia, que é o nome da ferida no colo do útero, é uma das patologias mais comuns do consultório. Geralmente, assusta as mulheres. Eu falei por que ela ocorre, as principais causas, o que ela é. E também, depois, fiz um outro vídeo sobre cauterização para vocês assistirem a seguir. Ferida no colo do útero, importantíssimo esse tema. Assista e compartilhe. E no quarto lugar, quero ouvir som de tambores, ficou o vídeo como equilibrar o PH vaginal. São orientações de uma ginecologista, criadora da primeira campanha de saúde íntima do Brasil, chamada Saia com Saia, eu mesma. Eu fiz praticamente, gente, um dossiê, ficou muito completo, com 15 orientações como manter o ambiente vaginal adequado, como equilibrar o PH vaginal. Por exemplo, depois de um corrimento, depois de uma cistite, de usar um antibiótico, de ter problemas na microbiota. Então, assista, compartilhe, clica aqui que vai aparecer o link, vai abrir outra janelinha para vocês. Fiz com todo carinho, não perde esse vídeo. E no terceiro lugar, ficou o vídeo, terapia hormonal, mocinha ou vilã? Gente, eu acho esse vídeo libertador. Ele vai, eu coloquei para vocês toda a linha do tempo, desde quando começou-se a prescrever o hormônio para as mulheres na menopausa. Tudo que a ciência passou, tudo que foi descobrindo, o que foi acontecendo com as mulheres, até que a gente chegue na data atual, no período atual e nos tipos de hormônios que estamos usando atualmente. Então, com esse vídeo, que tem 13 minutos e 7 segundos, ou seja, eu entrego rapidamente, sem enrolação, vocês vão ter discernimento para entender quando uma informação sobre a terapia hormonal é atual ou já é ultrapassada. Que vocês ficam bombardeadas de informações e não sabem quem acreditar. E muitas vezes vão no ginecologista e não conseguem conversar sobre esse assunto de uma forma que tire as dúvidas. Então, esse vídeo é uma base para vocês entenderem a linha do tempo que a terapia hormonal passou. E da época que ela era vilã, para a mocinha e para quem que ela é vilã e para quem que ela é mocinha. Segundo lugar, mais tambores. Segundo lugar, é um vídeo que eu amo, eu amo. Ficou, não quero ser mãe, quais os riscos ginecológicos de nunca engravidar? Gente, acabei de falar da terapia hormonal, um vídeo libertador. É esse o nome desse vídeo também, é um vídeo libertador. E sabe o que é mais legal, gente? Que eu morro de emoção? Que vocês me ajudam nos comentários. Os comentários desse vídeo de não quero ser mãe. As mulheres dando seus relatos, falando dos seus perrengues. Eu amo, eu amo. Pena que eu não posso comentar todos, mas pode ver que eu li, que eu dei coração lá. Porque eu concordo com aquilo que está escrito. O que que acontece? A gente sofre uma determinada ditadura de ser mãe. Toda mulher, né? Que sofre essa ditadura. Algumas sentem mais que as outras. E às vezes elas passam por um período. Será que eu quero? Será que eu não quero? Enfim, eu conto para vocês um pouquinho da história. Sempre está tudo baseado na história. Eu conto para vocês um pouquinho da história. Por que dessa imposição que a mulher seja mãe. Da onde que vem isso? E terminando o vídeo, falando a parte ginecologicamente, falando. O que que traz para a mulher se ela não engravidar? Então, surpreendeu muitas pessoas. Os comentários estão falando. Doutora, você me surpreendeu. Porque eu achei que você ia falar que mulher tem que ser mãe e tudo mais. Não, gente. Eu falei dos riscos ginecológicos. Vão lá para vocês verem. E se libertar dessas imposições todas que colocam para a gente. Clica lá aqui. Vai abrir outra janelinha. Assiste, deixe seu like, compartilhe. E também o seu comentário que eu vou ler. E para anunciar o primeiro lugar, eu quero o triplo. O quinto clube de tambores. Coloca foco. Coloca o que você quiser aí, meu editor. Porque olha, meu primeiro lugar, gente. Foi difícil escolher. Mas eu escolhi esse vídeo de tão importante que ele é. Ele é o dia a dia do consultório mesmo. Olha o nome do vídeo. Título. Ciclo menstrual. Chega de comparação. Amo porque é o... Todo dia eu respondo sobre essas perguntas. E comento e escuto essas frases. Mulher tem que menstruar. Mulher tem que gostar do seu próprio ciclo. Mulher não tem que tomar hormônios. Mulher tem que sentir as suas fases. Gente, é muita imposição para a gente, né? Chegam até a dizer que a mulher que toma pílula ou que toma hormônio não é mulher. Ai, que a menstruação que desce não é menstruação. Não, enfim, gente. É muita imposição para que a gente seja a mulher perfeita. Daquela que quando a gente nasceu, entrou na fila da menstruação perfeita, do ciclo perfeito, né? E quem não entrou, ah, você não é mulher. Por favor, assistam esse vídeo e coloquem o dedo no compartilhar muito. Porque ele pode ajudar muitas mulheres que estão tentando se encaixar nessa forma que colocaram para a gente. A gente não tem que encaixar em forma nenhuma. Ciclo menstrual não se compara. Cada mulher é única. E eu estou louca de vontade de criar mais e mais vídeos relevantes para vocês em 2023. Eu amo esse meu trabalho. Vocês nem sabem, eu já tenho quatro roteiros prontos para esse período de férias. Porque eu estou de férias, eu estou passeando, mas eu não esqueço de vocês. É uma troca tão legal como eu disse. Eu trago conteúdo para vocês e vocês são gratos, me trazem carinho. E é muito gostoso estar aqui desse lado. Parecendo que estou sozinha, mas não estou. Vocês estão de mãos dadas comigo. Gente, um feliz 2023 para todos nós. Que 2022 tenha nos trazido ensinamentos que a gente vai usar em 2023 para que ele seja mais leve, né? Que ele seja fluido, pleno, de saúde e de alegrias para todos vocês. Amo vocês, obrigada. Fiquem com os meus erros de gravação e até semana que vem. Vídeo especial de fim de ano e eu convido vocês a saberem quais são. Eu convido vocês, eu convido vocês, eu convido vocês, eu convido vocês, não sei a palavra. É só se inscrever, não me deixa sozinha, me dê a mão, fica comigo que toda quinta-feira tem vídeo novo. Vem, esqueci, esqueci. E no quarto lugar, quero ver som de tambores. Tcharam, taram, taram.